Ah, o que seu corpo diz, se não há nada pra ter medo? Ah, o que seu corpo diz, se pra cuidar não tem segredo? Pra cuidar bem de você, é preciso olhar pra dentro E unir todo sentimento à beleza É ter certeza que a vida pra cantar O mundo todo a descobrir Se proteger e confiar nos seus sinais Toda mulher é um alfabeto Que no peito leva a canção Cujo toque é poesia pra poder viver Se cuidarmos com afeto Prevenção é inspiração Pra ouvir a melodia Que é você Que é você Toda mulher é um alfabeto Que no peito leva a canção Cujo toque é poesia pra poder viver Se cuidarmos com afeto Prevenção é inspiração Pra ouvir a melodia que é Toda mulher é um alfabeto Que no peito leva a canção Cujo toque é um alfabeto Cujo toque é poesia pra poder viver Se cuidarmos com afeto Prevenção é inspiração Pra ouvir a melodia que é Que é você 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 Que é você